Folha Regional Web TV News O calor e o sol forte não desanimaram os mais de 170 atletas da região e dos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo que participaram do Cross Country, realizado na tarde de sábado, dia 13, na comunidade de Sanga Grande, em Jaguaruna. A prova contou com um percurso de 6 quilômetros e foi idealizada por João Laurindo, que utilizou o próprio terreno para construir a trilha. A modalidade consiste em uma corrida ao ar livre, onde os atletas percorrem uma trilha em terreno acidentado, com obstáculos naturais, como subidas e descidas e diferentes inclinações. I felt so good Like anything was possible